Graças e paz, meus irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos para a nossa classe de integração, sala de catecúmenos, e louvamos ao Senhor porque o Senhor tem conduzido os amados irmãos para o aprendizado da palavra do Senhor, não somente isso, mas também para a preparação de batismo e profissão de fé. E louvamos a Deus que tem conduzido os amados irmãos nesta perseverança, sabendo que é a iluminação do Espírito que nos traz a entendimento da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nós hoje vamos estudar a lição de número 4 da nossa apostila, o homem e a salvação, tema este muito importante para a nossa doutrina, e que Deus nos abençoe esta noite para a compreensão das suas verdades. Antes de nós iniciarmos, vamos ter um momento de oração? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui reunido. Nos abençoe, Senhor, para que eles compreendam a Tua palavra, compreendam, Senhor, a importância da salvação, do sacrifício, da pessoa, obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, Pai. Nos dá, Senhor, iluminação para a compreensão das Tuas verdades. É assim que nós oramos, em nome e por amor de Cristo, que vive reino eternamente. Amém. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, essa aula está sendo gravada, mas nós temos a interatividade aqui no chat. Então, os irmãos podem estar interagindo conosco, podem estar nos perguntando, fazendo indagações, colocações e que Deus nos dê a condução para o entendimento das verdades que iremos estudar hoje. Como os irmãos bem sabem, no nosso grupo de WhatsApp, eu coloquei lá algumas orientações para esta quarta aula. Coloquei a construção de fé, breve catecismo e catecismo maior, as suas perguntas e os seus capítulos, para que os irmãos tenham esse complemento da nossa lição, embasados nos nossos símbolos de fé. Então, que os irmãos façam essa leitura. Eu também deixei uma sugestão de leitura, que foi justamente este livro aqui, do Anthony Hochman, Salvos pela Graça. E lá eu deixei o capítulo 1 e o capítulo 2 como sugestão de leitura dos irmãos. Sabemos que cada um tem as suas atribuições e o seu tempo também de aprendizado, de estudo. Então, saibam, reforçando novamente, que a obrigação dos irmãos está com a apostila, mas, claro, os irmãos podendo, tendo tempo, os irmãos podem fazer uso dessas lições, na verdade, dessas sugestões que nós colocamos no grupo, certo? Eu queria deixar duas sugestões que eu não deixei no grupo, mas isso mais na frente, mas os irmãos já vão se familiarizando com esses livros. Primeiramente, esse livro aqui, Manual da Doutrina Cristã. do Luiz Berkhoff. Este livro aqui é uma síntese de uma teologia sistemática e nós já vamos entender o que significaria isso. Aqui você encontra justamente os termos que muitas vezes nós usamos e vai ser de grande ajuda, é claro, quando os irmãos puderem, tiverem tempo, mas já para se familiarizar com esse livro, um livro mais pastoral e de prática, instrumentos na mão de um redentor, justamente do Ted Tripp, onde os irmãos poderão ter aspectos mais práticos acerca da teologia reformada. Então vamos ao Senhor, porque Deus tem nos dado a tecnologia para podermos já chegar até os amados irmãos. Bem, começando propriamente dito a nossa aula, tentaremos fazer ela em um único vídeo e que Deus assim nos abençoe para a compreensão da sua palavra. O nosso tema começa acerca do homem e da salvação. Qual é o conceito que os irmãos têm que ter primariamente? É a necessidade de salvação. Primeiramente, o estado do homem. Nós hoje vamos ter um texto básico, como sempre fazemos, mas o estado do homem é descrito em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos sem nossos delitos e pecados. Tínhamos um abismo, havia um abismo entre nós e Deus. Então, o primeiro ponto é o estado do homem, o estado de pecado, o estado de separação de Deus. O homem está caído, mas não só o homem Adão, mas toda uma descendência, toda uma geração. Isso é muito importante para a compreensão da teologia reformada, justamente o entendimento do pecado original. Então, o pecado adâmico, ele está para nós, certo? Então, nós temos esta herança deste pecado, desta queda. Logo, esse estado do homem coloca aí numa condição de não posso não pecar. Enquanto a primeira condição do homem era, posso pecar, posso não pecar, agora ele está numa condição de não posso não pecar. Ou seja, a sua incapacidade de não resistir ao pecado e a sua incapacidade de agradar a Deus. Então, esse estado de morte não é um estado de coma, não é um estado em que o homem está desacordado, mas que ele está morto. Ou seja, todas as suas faculdades, todas as suas possibilidades de responder positivamente a Deus, elas não existem. Então, nós temos que compreender isso. Esse estado que o pecado original nos colocou é o estado de morte, incapacidade. Então, esse estado de morte, ele atingiu toda a área do ser humano. Todo o seu aspecto, o seu aspecto moral, espiritual, social, em todas as áreas o homem foi atingido. Ou seja, essas áreas estão atingidas. Isso não quer dizer a destruição do homem. Exemplo, uma pessoa morta e nós vamos para, supondo, o velório de alguém que faleceu. Embora todos os seus órgãos, todas as suas partes, estejam na nossa frente, e tudo esteja no lugar, coração, rim, pulmão, Há algum aspecto que, embora tudo esteja como deveria estar, não há resposta. Então, esse é o estado do ser humano. Percebam, o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. E depois da queda, o homem continua imagem e semelhança de Deus? Sim, ele ainda continua imagem e semelhança de Deus. É isso que nos diferencia entre a criação dos outros seres, dos animais. Sermos criados imagem e semelhança de Deus. Embora essa imagem esteja deturpada, ela esteja pervertida, ela esteja contaminada, Nós, ainda assim, somos imagem e semelhança de Deus. Então, isso é fundamental. O nosso aspecto cognitivo, nosso aspecto criativo, os atributos visíveis de Deus, a manifestação de alguns atributos, então, eles ainda permanecem ali. Então, isso é a imagem e semelhança de Deus. Nós pensamos, nós raciocinamos, nós refletimos em certos aspectos a glória de Deus no sentido de alguns de seus atributos. Então, esse estado de morte do homem não é um estado de aniquilação da imagem e semelhança de Deus, mas é um estado de incapacidade do homem natural em responder positivamente ou de conseguir responder cognitivamente o chamado de Deus. Daí, então, a necessidade de alguém que fosse o nosso mediador. Veja, isso é muito importante para nós. A mediação de Cristo, ela está atrelada à minha incapacidade de resposta em relação a Deus. E muitos se perguntam, mas salvar de quê? Da condenação eterna. A salvação, ela é justamente um ato que nos proporciona sermos retirados de algum lugar e colocados em outro lugar. Então, o status de salvação. Então, nós compreendemos esta incapacidade do ser humano, o ser humano responder positivamente ao Senhor, e daí, então, a necessidade dele de obter a salvação. Pois, quando o homem, então, ele saiu do jardim, foi para, justamente, Deus proporcionar a este homem a redenção, e daí ele poder retornar ao jardim e estar novamente na presença do Senhor. Então, para isso, é necessário um salvador. Então, é importante que vocês entendam a condição humana. Não adianta ouvir acerca da solução que é Cristo, se você não entender o tamanho do seu problema. Eu só entendo a importância de um tratamento médico quando eu compreendo aquilo que eu tenho. Eu só vou dar valor a um tratamento quando eu entendo, justamente, qual a doença que eu possuo. Então, isso é muito importante, certo? E aí, nós vamos entrar, porque existem alguns assuntos dentro do aspecto da soterologia. Veja, a soterologia é o assunto que estuda acerca da salvação, do plano redentivo de Deus. Nós temos também a cristologia, o estudo da pessoa e obra de Jesus Cristo. Nós temos a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo de Deus, que é aquele que aplica em nós a obra que Cristo fez por nós, testificando com o meu espírito acerca do sacrifício, da ascensão, do estado de glorificação, do nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, nós temos que compreender que a salvação é um ato único e exclusivo de Deus. É o que nós vamos chamar de monergismo. É um ato de uma única via. É um ato de Deus, para Deus, por meio de Deus, através do próprio Cristo. Então, isso nós temos que compreender perfeitamente. Não é um ato sinergístico, o que significa isso. O que é fundamental de entender é que a salvação não é um ato que envolve o mérito humano, mas é um ato que beneficia o homem. É a obediência de Cristo, é a justiça de Cristo, que me torna justo perante Deus. Daí, então, eu sou justificado. E aí existe, dentro dessa soterologia, dentro dessa necessidade da salvação, algo que nós chamamos da ordem de salvação. Ou ordens salutes, que seria a ordem de salvação. E para que serve a ordem de salvação ou a ordens salutes? É, normalmente, um aspecto didático. Porque muitos se colocam que essa ordens salutes ou essa salvação, ela é algo que seja simultâneo. Os processos são simultâneos. Então, nós vamos compreender essa ordem de salutes para nós darmos alguns nomes e alguns conceitos. Mas entendendo, justamente, que ela é simultânea. Dito isto, vamos lá. Nós temos o estado de santificação. Eu vou trazer esse estado, primeiro, por um seguinte aspecto. Existe uma santificação posicional. Antes de tudo vir a existir. Deus, na sua eternidade, já havia separado o homem. Já havia, então, separado o homem e decretado o seu estado de vida e o seu estado de morte. Então, isso é muito importante. O estado da santificação posicional, ou seja, perante Deus, antes mesmo de eu ainda existir, ele já me colocou em uma posição separada na eternidade. Então, essa seria a santificação posicional. Mas dentro de um aspecto que não seria do idealístico, ou seja, da eternidade, seria um aspecto no tempo e no espaço, existe, então, uma regeneração. Então, nós temos a santificação posicional, a regeneração. O que é a regeneração? É a capacidade dada por Deus para que eu consiga, então, responder positivamente a Deus. Então, para que, justamente, eu possa ouvir o evangelho, ouvir a palavra de Deus, me arrepender dos meus pecados, ter fé em Cristo, confessá-lo como o Senhor e Salvador, e viver uma vida para Ele, eu preciso ser regenerado. É como o Senhor abrir os nossos olhos. É trazer de volta a vida, a capacidade, então, de poder responder. Então, este é o estado de regeneração. Posteriormente a este estado de regeneração, nós vamos ter, então, a concepção de conversão. Poderíamos falar do chamado eficaz, mas isso nós vamos tratar em outro momento. Certo? Mas a vocação eficaz seria um passo. Nós temos também o momento de conversão, de convergência ou de mudança da mente. O que é que nós teremos nesse momento de conversão? Você foi capacitado a responder positivamente. O Senhor, então, fala através da sua palavra e por você não conseguir resistir a este chamado de Deus, você, então, responde a Ele. E, então, o que é essa resposta positiva vem à conversão, que passa pelo arrependimento e pela fé. Então, Deus te capacitou em regeneração. Deus te chamou à vocação eficaz, o chamado irresistível. Você respondeu a esse chamado primeiramente com profundo arrependimento, você tem a consciência de quem você é, os pecados que você cometeu para com Deus e agora você os confessa e, posteriormente a isso, a fé em Cristo, logo, então, você, com fé, crendo no perdão dos seus pecados, que você já os confessou, que só Cristo, então, Ele pode ser capaz de pagar o que você não poderia pagar, de ser o que você não poderia ser e de ter o que você não poderia ter só através de Cristo. Então, nós temos a conversão. Depois, nós temos, então, a justificação. Nós, existe o aspecto legal, porque nós estávamos condenados, nós estávamos mortos. Então, Deus nos regenerou, fomos convertidos a Ele e agora, perante Ele, perante o justo juiz, nós somos justificados. Então, a justificação é alguém pagou a dívida por mim, alguém morreu em meu lugar. Eu deveria morrer, eu deveria perecer, eu deveria ser condenado ao inferno, mas alguém resolveu tomar a dívida por mim e pagou no meu lugar. Isso seria, então, a justificação. Nós temos também a adoção. Isso é muito importante. A adoção, após eu ser capacitado, ser chamado por Deus, ser convertido por Deus, ser justificado por Ele, eu agora sou adotado por Ele. E o que significa ser adotado por Ele? Significa, justamente, eu agora sou feito filho de Deus. Ele não só me regenera, Ele não só me chama, Ele não só me converte a Ele mesmo, Ele não só me justifica através de Cristo, mas Ele também me adota como filho seu. Eu agora não sou somente criatura de Deus, mas eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Então, esse ponto também é muito importante para a nossa compreensão. Um outro aspecto que nós devemos ter é a santificação. Falamos dessa santificação posicional, mas existe a santificação progressiva, ou seja, aquela que é a nossa caminhada cristã. E nesse processo de santificação, ou purificação, ou separação, existe o sentido de que há uma exigência de Deus para a conduta do seu servo. não para a salvação, mas justamente para o seu relacionamento diário com Deus, para a sua comunhão com Deus. Então, isso é fundamental nesse sentido. Também temos o estado de glorificação, ou o estado de glória, que é o estado pleno. e esse estado pleno nós só vamos viver pós segunda vinda de Cristo. Uma outra coisa que é importante, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo era necessário ser homem. Percebam isso. 100% homem. Ele também precisaria ser Deus para justamente vencer a morte. Então, o seu aspecto humano é porque por um homem entrou o pecado, por outro, então, teria que ser substituído para que a graça de Deus viesse a nós. Então, Cristo é este homem. Mas não só homem, ele também é Deus. 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo também tem os seus ofícios. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. nós vamos então compreender esses três aspectos de Cristo. Essa união da natureza humana e da divina temos que compreender o seguinte, a natureza humana, de fato, Cristo chora, Cristo tem sede, Cristo tem fome, mas esses aspectos não afetam a sua natureza divina, não são influenciados por isso. Então, nós temos que compreender este sentido. Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus, a ordem de salvação, a necessidade do homem para ser salvo, e tudo isso está sobre o pacto, o pacto da graça. Conquanto nós tivemos através do homem colocado o pacto de obras para o cumprimento, agora nós temos o pacto da graça. Com quem foi feito este pacto da graça? Com o próprio Cristo, e ele mesmo é o mediador, ele é aquele a quem o Senhor faz o pacto, e é aquele que cumpre o pacto, é aquele que intermedia o pacto da graça. E o que é a graça? Um favor que eu não mereço. Um favor que eu não mereço. Então, esses são alguns aspectos, é um assunto complexo, mas nós vamos esmiuçar daqui a pouquinho em um outro vídeo, creio que seja melhor, e nós vamos trabalhar então o aspecto acerca da salvação, deste envio e da necessidade de Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nós vamos então trabalhar, daqui a pouquinho no próximo vídeo, vamos trabalhar João capítulo 3, vamos ver alguns aspectos acerca da salvação e da necessidade de salvação deste novo nascimento que é fundamental para a compreensão e o entendimento da obra da pessoa de Cristo. Deus assim nos abençoe, vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por este primeiro momento. Santo, eterno, maravilhoso, bondoso Deus, graças a Deus, cuidamos Senhor porque podemos ouvir a tua voz e ser instruídos pela tua palavra. Fia conosco Senhor, nos dirige, em nome de Cristo que nós oramos, amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, até daqui a pouco o nosso próximo vídeo. Deus assim os abençoe. Deus abençoe. Amém. O que é isso?